Existe um lugar onde o design importa sim, onde o concreto convive com o verde, onde a arte tem lugar de destaque. Existe um lugar perto do que realmente importa, do que facilita a rotina, do que melhora a qualidade de vida. Existe um lugar onde cada detalhe foi pensado para fazer diferença, trazer conforto e funcionalidade. Existe no Brooklyn. Ainda que de maneira diversa tudo o que vem ocorrendo no país, o bairro do Brooklyn vem se destacando e aumentando o número de lançamentos, o valor de venda das unidades e, na nossa visão, essa tendência é de alta no médio prazo para o mercado. Uma localização extremamente residencial, com ruas arborizadas, calmas e silenciosas e, ao mesmo tempo, próxima de tudo. A região do Brooklyn é dotada de fácil acesso, linhas regulares de ônibus, estações recém-inauguradas da linha Lilás do Metrô, é o VLT que está em fase final de obra, a proximidade a grandes shoppings como JK Iguatemi, Morumbi, Vila Olímpia, cercado por grandes avenidas, como a jornalista Roberto Marinho, Santo Amaro, Bandeirantes. Toda essa gama de acesso e facilidade de ligação de eixos importantes da cidade passam pelo Brooklyn. O cenário fica ainda melhor se analisarmos o projeto criado para o terreno. São 20 mil metros quadrados ao total. Não há nada parecido por ali. Tudo foi pensado e desenvolvido desde o início por um time de profissionais que são referência em sua área de atuação. A arquitetura foi desenvolvida por Aflalo e Gasperini, escritório referência no Brasil e no exterior. Então a nossa preocupação foi urbanística e compor esses lotes de uma forma que isso fosse de um convívio agradável, de percursos agradáveis ao entorno e trazer comércio, porque isso estava muito ligado à qualidade de vida que as pessoas desejam. O paisagismo ficou a cargo de Luiz Carlos Ursini, nome mundialmente famoso por seus trabalhos, especialmente pelo Museu de Inhotim, em Minas Gerais. É uma vegetação nativa, com apelo bem à Mata Atlântica mesmo. Os almas, os quaresmeiros, os epês, os palmitos, os samabaios, os filodentos, tudo da Mata Atlântica. O design e a arte se fazem presentes pelas mãos, imaginação e obras dos irmãos Campana. Você ter o convívio diário com uma arte, com uma obra de arte, é algo único. Virou um presente para o bairro, um presente para a cidade. Os interiores foram desenhados e inspirados por Dado Castelo Branco. Desde o início, o mesmo conceito, o conforto, da integração dos ambientes, convívio das pessoas, isso não só nas unidades dos apartamentos, como também na área comum. Uma atmosfera bem residencial, onde as pessoas se sintam em casa realmente. E agora, essa trilogia de empreendimentos de sucesso finalmente se completa. E Uni e Stan orgulhosamente apresentam o Grã-Habitarte. E Uni e Stan orgulhosamente apresentam o Grã-Habitarte. E boltá-Habita. polished platformas de integração das cobelas são mortais. Dezidos em primeira, elas têm uma percepção constante para que está sendomayada. E muito tempo democrata para que está 2015 Elle em promovida. Amém. 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 Incrível, não? Confira com o time de profissionais tudo o que você precisa saber para tornar o Grand Habitat o seu próximo bom negócio. O Grand Habitat, nessa sequência, ele vem ser aquele produto mais sofisticado. A gente tem espaços de lazer e convivência extremamente diferenciados. Que atende todas as idades, todas as fases. O Grand Habitat conta com as maiores metragens da quadra Habitat e certamente irão encantar seu cliente. As plantas foram pensadas para um público família que tem a necessidade de ter mais dormitórios, um espaço amplo para receber a família, os amigos. A gente tem as metragens de 131 metros quadrados com três suítes. O apartamento de 158 metros, ele tem duas suítes e dois dormitórios. Nós temos os apartamentos com 189 metros quadrados, com quatro suítes, um hall privativo de entrada, um elevador único. E o apartamento de 225 metros também tem quatro suítes. Onde ela ganha uma sala íntima. As áreas comuns do Grand Habitat foram pensadas para o público família. Tem essa preocupação com o verde, a integração do interno e do externo. Serão entregues equipadas, como salão de festas, espaço gourmet, uma sala de spinning. Aqui a gente vai ter uma sala de pilates. O fitness. Piscina coberta e aquecida. A sauna seca e a sauna a vapor. Brinquedoteca. Uma quadra poliesportiva. A quadra de squash. Jogos juvenil. Jogos adulto. Piscina descoberta com bordo infinita. Home office. Sala de massagem. E o beauty room, que é esse espaço mulher. Onde o morador pode ter os serviços contratados. E ter uma comodidade, um conforto. No atendimento na sua própria casa. Nessa fase 3, a grande prioridade foi a saúde, né? De bem-estar, dessa integração com a natureza, com o verde, com o jardim. Para o paisagismo, seguimos o conceito da quadra. E trouxemos novamente a parceria de sucesso com Luiz Carlos Orsini. E é legal que ele tem uma praça. E essa praça é uma continuação da Praça do Dois. Que é exatamente uma praça imensa. Sendo que, agora, a Praça do Grande Tarte, ela tem uma vegetação com peso maior. Então, o volume de folhagens é maior. E isso vai dar a impressão que o bosque é maior. Mas e a arte? Teremos nesse projeto? Novamente, a IUNI e Stan trazem a internacionalmente conhecida dupla, os Irmãos Campana. Com uma obra de arte exclusiva no Hall do Empreendimento. A intervenção dos Irmãos Campana no Grand Habitat vai acontecer através de uma composição de espelhos. E, além de tudo isso, o Grand Habitat conta com o conforto de um Samaché na mesma quadra. A loja, recém-inaugurada na Rua Nova York, traz uma deliciosa e bem cuidada seleção de tudo aquilo que você precisa. Com praticidade e qualidade. Mas falar da quadra Habitat é impossível sem lembrar do escritório Aflali Gasperini e do incrível trabalho executado na concepção desse projeto. Os muros que foram desenvolvidos foram muros abertos, muitas vezes com vidro e formando pequenas pracinhas nas calçadas, na área externa. De forma a quem está dentro de uma academia, quem está usando a área do prédio, está vendo a rua. Então elas estão tomando conta da rua. Essas preocupações, esses detalhes, eu acho que foram muito importantes para, de um grande empreendimento, fazer algo na escala da vizinhança. Certamente um produto que vai encantar seus clientes, não é? Pois prepare-se para surpreendê-los ainda mais. Preparamos um showroom de vendas, onde eles poderão ter não só o conhecimento, mas a experiência do produto. São três decorados projetados e assinados por Dado Castelo Branco, Débora Aguiar e João Armentano. Tudo pensado em ilustrar para o nosso cliente toda a magnitude e grandeza do Habitarte. E você, está esperando o que para fazer parte de mais esse case de sucesso? A quadra Habitarte agora completa. Agora é com vocês, corretores. Apresentem o Gran Habitarte aos clientes e façam parte desse sucesso. O Gran Habitarte foi desenvolvido com muito carinho pelas equipes da Stan e da IUNI. Pessoal, desejo sorte, mas mais do que sorte, muito empenho no trabalho nas próximas semanas que virão para que a gente faça juntos mais um empreendimento de sucesso, o Gran Habitarte. Nós, da IUNI e da Stan, desejamos sorte e boas vendas a todos vocês. Música Música Legenda Adriana Zanotto